welcome everyone sejam todos bem vindos no canal da casa casinha hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui respondendo a pergunta de daiana martins daiana martins perguntou como cultivar a samambaia prateada que pega no barranco daiana é o seguinte como funciona a gente como diz a samambaia prateada você disse que se encontra o barranco você ganhou essa samambaia é o seguinte quando a gente pega uma planta assim que a gente talvez não conhece ou cultivar tão seguinte você vai ver o habitat natural dela o habitat natural aí o que a gente faz tenta copiar o máximo do habitat natural dela aí você vai arrancar se for arrancar como se for cultivar ela como é no barranco no barranco quer dizer é uma terra úmida mas porém bem drenada porque a água não segura a água mas fica sempre úmido então aí você vai ver o lugar que você colocar ela e muitas vezes muita claridade mas só que com poucos raios solares então quando a gente uma planta assim que você pega o habitat você é tentar construir o habitat natural dela no lugar que você for plantar ela na sua casa aí para você tá cuidando dela para se desenvolver bem porque muitas vezes acontece você pegar a planta talvez em algum lugar levar a casa e a planta morrer porque você não cria condições ideal para ela aí claro que a gente como diz né tem aí a lei que a gente não pode tirar ficar tirando plantas do habitat natural dela é mas vou comandar se comprar a planta né que vem na agricultura porque aí já tem reprodução para não tá degradando o meio ambiente aí né mas aí tem vez que quando meu caso aqui mesmo muitas vezes a planta nasce aqui no meu quintal como vou mostrar agora a avenca que eu tenho aqui no meu quintal então aqui que eu vou arrancar aqui no meu quintal que tá nascendo aqui próprio meu quintal aqui eu vou tá mostrando para a Dayane também que ela perguntou como é que planta avenca como é que arrancar a avenca coloca em casa né elas nascem aqui eu vou tá mostrando aqui é aqui ó no litro pet aqui ó aqui eu plantei uma muda de cajá manga e aí vocês veem aí a avenca aí como é que ela tá bonita aqui ó então vou tá arrancando ela aqui e plantando ela aqui para mostrar como é que faz aqui como é que eu faço aqui aí tem outro pet aqui também tem outra muda de avenca aqui olha como é que ela tá bonita aqui eu plantei no porto aqui tá no pet aí tem uma muda de cajá manga ela foi nasceu então aqui eu vou tá arrancando ela pra plantar no litro pet como eu não tenho vaso no momento aqui eu vou tá plantando no litro pet aqui mostrar como é que você tira a muda de avenca e aí está a dica aí da samambaia prateada prateada aí você construir um ambiente como disse igual ou semelhante lugar que ela tá e quer dizer um e as plantas igual mesmo que ela tá no barranca ali mas ela gosta de substrato coisa é uma restos orgânicos pau podre pode ser pau podre resto de coco ou com coco triturado o que você tiver aí bem fofinho aí para as raízes né respirar também aí você pode tá cuidando e olha o lugar que você colocar ela ficar de olho nela e que a pessoa te deu ela sempre dar com o torrão né nem tirar com o torrão da terra porque senão se tirar a raiz limpa pode estar morrendo também aí eu vou tirar aqui a avenca aqui mostrar pra vocês aqui como é que tira aqui eu vou tirar aqui com a faca aqui no pet aqui mostrar aqui como é que tira deixa eu ver que saiu aqui tá aqui tirei a muda aqui aí vocês veem que tá com com terra e as raízes e as raízes aqui mostra aqui que as raízes aqui ó tá bem tem uma pontinha uma pontinha aqui mostrando que ela tá viva então você tira com a raiz você tem um sucesso na sua planta ela tem que vir todas com a raiz e quanto mais terra tiver aqui é melhor pra você pra ela pegar aí eu vou tá plantando aqui no litupete aqui um tubo extrato bem fofo aqui precisa mais de um pouco de terra aqui tá plantando ela aqui é bom você observar plantar ela bem no meio do vaso você plantando ela no meio do vaso pra ela tá pra ela desenvolver bem pra ela tá bem no meio aí eu tô usando aqui é resto de pau podre aqui menos terra tem pouquinho a terra aqui foi a foi a já entrando em prodificação que eu tô usando aqui ó é simples tá você tá plantando aqui já plantei ela aqui tá no centro do vaso agora só vou dar uma regada nela aí dá uma firmadinha nela aqui pra ela não cair e aqui tá aqui ó tá plantada já aqui ó a avenca aqui eu plantei ela ela desenvolve desenvolve bem e a avenca eu vou dar uma apertadinha aqui pra ela baixar mais aqui e jogar mais um pouquinho de terra pra ela ficar fir pra ela não ficar não ficar caindo caindo e aqui eu já plantei a avenca aqui já tá plantadinha aqui no litopete aqui aí depois eu vou transplantar ela num vaso vou tá transplantando ela num vou tá transplantando ela num vaso aí e aí eu já plantei a avenca aí ó no litopete aqui ela vai desenvolver bem então as avenca aqui eu consigo aqui em casa aqui é tem um barranco ali também que eu tenho mudo eu já fiz um vídeo mostrando onde tem e um litopete aqui ainda aqui ficou uma mudinha ainda aqui ó ainda tem uma mudinha aqui ainda que depois eu tô tirando ela e essa outra aqui também eu vou tá tirando ela depois aí tá plantando aí aí eu mostrei aí então aí a Diana tá aí comecei a plantar é só regar avenca sombra ela gosta bastante mais de água viu mais de água do que umas outras plantas aí se a gente ficar igual tem essas aqui ó plantada aqui ó eu drenei bem o vasinho delas aqui eu furei o pet embaixo aqui ó se eu ficar uns um dia sem jogar água nela no lugar que eu deixei ela a folha dela já se seca tudo já seca tudo porque é faltando água volta aqui ó tem umas folhas aqui ó já faltando água então aqui do jeito que eu plantei aqui bem drenado tem que jogar água bem dizer todo dia você deixar furar o pet mais em cima aqui ó dá um furadinho mais em cima aí vai ficar uma reservinha d'água aqui aí a regra já será menos não vai ser todo dia ela vai aguentar mais e aqui do jeito que eu deixo ela ela todo dia tem que jogar água senão ela vai morrer e a folha vai murchar então tá aí a dica aí se tiver mais alguma dúvida é só perguntar que a gente tá respondendo aí agora também tem uma pergunta aqui de Alessandra Souza qual o melhor substrato para a samambaia de metro Alessandra Souza o melhor substrato aí tem vez que você encontra na casa de na casa de ração aí ou na agricultura tem substrato aí para a samambaia tem substrato para a samambaia aí tem que ser ideal para a samambaia ou se não também tem uns pacotes de coco que vem coco triturado tipo triturado coco triturado né antigamente usava-se o pó de chaxim mas chaxim tá coibrido né comercialização de chaxim é coibrido então já não tem mais aquele pó de chaxim aqui mas eu vou mostrar para vocês o que eu uso aqui ó eu tenho esses esses pedaços aqui de coco aqui mostrando vocês aqui ó então esses aqui ó prudeceu aqui talvez aquele coco que tira água que tira água que você leva deixa no quintal no lugar ele vai prudecer a casca isso aqui ó aí você pode mesmo com a mão ou com a faca e fazer isso aqui ó você vai tá espedaçando ele tá espedaçando ele em tamanhos menores para você tá fazendo aí o seu substrato aí e também você pode juntar você vai fazendo assim igual esse daqui ó isso aqui ficou bem bom para fazer o a gente tá fazendo aí o tá fazendo aí o substrato aí para a samambaia e eu tenho uma samambaia aqui que eu plantei ela aqui ó eu plantei ela com fibra de coco com pau podre aí você também pode usar pau podre aqueles que moram aí no no interior e né mais perto aí do interior e conseguir um pau podre você pode estar usando aí para tá fazendo misturando e aqui eu misturei pau podre com casca de coco casca de coco já desse jeito aqui ó ela já secou então esse que eu usei aqui usei o recurso que eu que eu tenho aqui tá e aí tem ou você compra na casa de jardinagem ou agricultura ou também em casa de ração substrato para a samambaia ou se não você faz seu próprio substrato aí e esse substrato aqui que eu fiz aqui ó bem fofinho aqui e essa samambaia que eu plantei essa daqui tem dois meses que eu plantei ela plantei ela sem folha só o risoma e ela já tá saindo saiu um broto saiu uma folha e agora tá saindo outra folha aí mostrando vocês aqui eu também fiz um vídeo dela plantando ela aqui ó tá saindo já tá crescendo aí então você pode tá usando aí ó esse coco aqui ó esse coco aqui pra coco assim eu vou fazer esse coco aqui eu deixo aí no quintal aí na hora que ele tá desse jeito aqui mais podre aqui eu tô usando ele ó que seca né que seca a gente faz isso aí o recurso pode tá usando aí pra tá plantando a samambaia aí e aí você fica bem fofinho aí a samambaia respira ela desenvolve melhor aí a terra não vai ficar apaçocada aí porque se você pôr terra vai empaçocar então quanto menos terra mais substrato pau podre isso aqui ó você pode tá usando aí pra plantar a sua samambaia chorona de metro aí gostaria de agradecer a vocês por tá assistindo esse vídeo aí aquele que gostou do vídeo pode dar um joinha aí também pode se inscrever no canal thank you very much for white x variel muito obrigado por assistir esse vídeo até o próximo vídeo e aí e aí